Eu vou querer fazer essa matéria depois, pedir o chefe fazer essa matéria depois aqui em Governador Voladares. Já tô avisando logo a MOB, já estou avisando, já tô adiantando o processo que eu vou entrar, meu querido Tatuzinho, num ônibus desse com o cinegrafista ou o Tatuzinho ou o Alex Zé de férias ou o cara, não importa quem, eu vou entrar num ônibus desse uma hora, eu vou fazer uma matéria a respeito da superlotação dessas latinhas de sardinha de Governador Voladares. Eu vou entrar, porque não tem cabimento. Segundo informações, a mudança que fizeram seria para melhorar a situação em Governador Voladares. Mas não é bem isso que a gente está vendo. Não é bem isso que a gente está vendo. Nós recebemos um vídeo, eu vou ler o que tá aqui, ó. Nós vamos mostrar a situação precária que os usuários dos transportes públicos de Voladares enfrentam com a superlotação, né, dos carros, dos buzões, né. Em especial a linha 058 do bairro Jardim Primavera. Os horários foram alterados em agosto. Mas parece que não ajudou. Parece nada, não ajudou, foi a nada. Você paga numa latinha de sardinha dessa, quatro e cacetada, pra andar bem espremido. É uma viagem que você nunca vai esquecer. A volta, então, você nunca vai esquecer também. É uma vergonha, é uma vergonha. E fazer campanha dentro de uma latinha de sardinha é muito fácil. É muito fácil. Eu quero ver é botar o pau pra quebrar. Eu quero ver a giripoca piar, tá. O senhor prefeito, o senhor vice-prefeito também, que está igual o mestre dos magos, né, sumiu, desapareceu do mapa, né. Agora na agenda de ônibus, ninguém quer também. Vamos à nota. Em nota, a MOB informa que as mudanças que ocorreram no sistema de transporte público tiveram o objetivo de adequar as linhas. Na região do Jardim Primavera, existe atendimento de quatro ônibus na linha 58. Quanto às eventuais reclamações de superlotação, elas devem ser encaminhadas ao saque da empresa para que possa justificar o resto da alternativa. O WhatsApp da empresa é 339-9985-8133. Eu vou repetir, 9-9985-8133. A minha sugestão é convidar o senhor prefeito, o senhor vice-prefeito, para andar novamente nos ônibus da cidade.